Temos aqui uma responsabilidade, enquanto do Governo, de manter esta ligação sempre a Portugal. E é por isso que temos uma estratégia, uma estratégia de esta ligação umbilical manter-se nas novas gerações, nos outros lusodescendentes que já amam Portugal, ou aqueles que ainda nem sequer nasceram, mas que serão com certeza portugueses de coração. E isso leva-nos a ter aqui uma estratégia, como disse, e ações concretas. Para que isso seja possível. Uma das ações mais concretas que podemos ter é os nossos serviços consulares. E este serviço estamos a procurar melhorá-lo, com o profissionalismo de todos os nossos colaboradores, mas também dando condições. O Governo português está, no âmbito do Orçamento de Estado, a rever as tabelas salariais, que são essenciais para dar dignidade a quem representa o Estado. Estamos também a rever o novo mecanismo de correção cambial, como sabemos, é essencial para adequar ao poder de compra dos países e ajustar à realidade onde estão a desempenhar a sua função. Mas também contratarmos mais pessoas para responder à exigência que é servir Portugal no estrangeiro. E aí Abertura